Ponte Guerreiro que veio do além Vila Aliança, Paulo, na vila que vem Ponte Guerreiro que veio do além Vila Aliança, Paulo, na vila que vem Ponte Guerreiro que veio do além Vila Aliança, Paulo, na vila que vem Ponte Guerreiro que veio do além Vila Aliança, Paulo, na vila que vem Ponte Guerreiro que veio do além Vila Aliança, Paulo, na vila que vem Ponte Guerreiro que veio do além Vila Aliança, Paulo, na vila que vem Ponte Guerreiro que veio do além Vila, 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 vila Aliança, pau na vila que vem Onde guerreiro que veio do além Vila, aliança, pau na vila que vem Onde guerreiro que veio do além Vila, aliança, pau na vila que vem Onde guerreiro que veio do além Vila, aliança, pau na vila que vem Onde guerreiro que veio do além Vila, aliança, pau na vila que vem Onde guerreiro que veio do além Vila, aliança, pau na vila que vem Onde guerreiro que veio do além Vila, aliança, pau na vila que vem Onde guerreiro que veio do além Vila, aliança, pau na vila que vem Pau na vila que vem